Oi, cara! Oi, cara! Tudo bem? Tô aqui hoje no casamento da Bruna Ramon. Foi um presentaço pra mim, ser madrinha desse momento maravilhoso. Ela também vai ser madrinha do meu casamento. Tô 100% noiva, gente. Meu celular só tem print de coisas de noiva. Já tô ventura. A gente casa por junho, do ano que vem. Então, o casamento foi muito bonito, né? Na hora que a nossa senhora Bruna entrou ali, só o reflexo do sol, o cara do estilo dela. Chegar eu tive que dar uma disfarçada, né? Esconder a lágrima, mas é lindo demais. Ainda mais pra gente que tá casando aqui bem, né? Da já que é a ansiedade. Já fica se imaginando, né? Mas foi bonito demais. Ainda tá sendo, né? Olá, pessoal! Aqui é a Isabela Santoni. A Bruna me fez esse convite super especial. A Bruna tá na minha vida há uns três... Não, uns quatro anos, desde a época da Malhação. Depois a gente fez a nossa primeira peça de teatro juntas. Então a gente dividiu momentos muito importantes da nossa vida. A estreia na TV, a estreia no teatro. E a Bruna é uma irmã. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz de ver ela realizando um sonho. E quero desejar tudo de melhor pra minha amiga. Que ela seja muito, muito, muito feliz nesse novo ciclo. Hoje eu acordei já um pouco nervosa, emocionante, mas não podia ser com todos os familiares e amigos. Mas chegando na parte da igreja, eu não aguentei. Eu realmente dei uma tabada, me emocionei muito quando ele não faz. Mas também foi tudo pontual. E eu tava bem nervosa, eu cheguei aí. Ele me encantava nervosa, mas enfim, passou, foi de um certo, graças a Deus. Tá nervosa porque eu tô fazendo desculpa pra ver quando eu tô aqui. Hoje eu desculpei. E me faz feliz todos esses dias. Mas eu acho que ele é a alegria dos dias. E eu tenho certeza que ele me completa. Aquele que eu cheguei aqui e falo que o mundo é muito apertado. Então eu já vai sair aí. Eu tô muito feliz. Eu também fiquei louco na conversa no começo. Mas quando eu cheguei na igreja, comecei a sentir um pouco mais o ambiente. Aí quando eu viavo na igreja, eu comeveu a beleza e a presa dessa menina. Eu não me deixei abaixando por ela. E isso que travou minhas costas no primeiro momento. Mas agora eu tô mais treco mesmo. Eu não sei se tem nada. Então é só, a gente só tem a festa dessa menina. E aí Legenda Adriana Zanotto